Oi pessoal, vocês me ajudam a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar meu combo pra vocês Eu vou usar o super 1, o ice, a kabucha e a foice E umas estátuas são esse daqui, eu vou usar um estátua de fruta Então eu vou mostrar meu combo pra vocês Vou usar esse 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 O X, é porque se o cara não morrer, aí você já toca e ele finaliza, então esse é o combo Fica com o vídeo O que é que eu tô fazendo? O que? Não, não, ele tá lagado Acho que ele tá lagado Acho que ele tá lagado Pequeno, um baltezinho Pai, vamos lá Chegiste, tá? Qual, é que ele tem aqui, gente? É que ele tem aqui Ele tem aqui É que ele tem aqui É que ele tem aqui Eu descobri um jeito de não ser espumas A gente tem que sovar ele Porque ele está se movimentando muito Porque não tem que fazer a mesma coisa que o espumas estava fazendo Não tem que falar Nem fugir Sabe? Eu estou gravando um vídeo para vocês Não importa isso Opa! Peguei um botinho Levei o outro Peguei um rebond Agora tem que fazer a ascendão Peguei Então gente, peguei a telebarra 3 do cara aqui Gente, me desculpa pelo som do áudio Que eu não gravei de fone dessa vez Mas da próxima vez eu vou gravar de fone O canal do meu amigo vai estar aqui na descrição do vídeo Porque ele que me deu a ideia de usar Shark E me vale muito a pena com esse combo Porque você consegue escapar muito Então é só esse serviço que eu queria dar Falou!